E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infotegame da Ninhão RTX 4080 aí em cima da Palette E na sequência vai ter da Galaxy Olha essa coisa ali na de RGB Olha essa placa, 2.0 wings Tem a PC geração 5 Ai, flow pra caramba DisplayPort HDMI O câncer atrás da placa E tem RGB, olha o suporte RGB que vem com a placa, galerinha E agora os preços aí que estão anunciados De fora, em euros, em dólar 1.200 dólares a 4080 E muito mais, de 1.600 Essa da Galaxy é 1.700 dólares Então boa sorte em comprar aí, galerinha E na sequência aí os preços, vocês estão vendo A informação tá aí, muito obrigado Se já assistiu o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho Valeu, falou e tchau, tchau